Fala galera do canal, beleza pura? Professor Marco Mado aqui trazendo para você mais uma aula do Guia Completo Postgres. Na aula anterior, que tem um link aqui em algum lugar, tem um link para a aula anterior, nós explicamos para você, eu expliquei para você as categorias de comandos SQL, ok? E agora nós vamos estudar na prática, eu vou mostrar para você na prática como utilizar comandos DDL, que são os de definição do banco de dados. Esses comandos a gente cria banco de dados, cria tabelas do banco de dados, deleta uma tabela, altera o nome de uma tabela, ok? Então eu vou mostrar para você aqui alguns desses comandos para que você possa ver na prática o significado disso aí, né? Quando a gente fala de definição, o que é ali a definição na prática, ok? Legal. Eu estou aqui com o PGA de mim, 4 e o Postgres rodando, o Postgres 10 rodando, e eu quero mostrar para você aqui que eu tenho o banco de dados Northwind, e eu tenho aqui o outro banco de dados Postgres, que é instalado quando você instala o Postgres, ok? O Northwind é um banco de dados didático que nós vamos utilizar durante esse curso. Recomendo que você faça a instalação desse banco de dados. Aqui em cima tem um link também, em algum lugar vai aparecer um link com o vídeo onde eu ensino você fazer lá o download da estrutura desse banco de dados e instalar aí no seu servidor, ok? Faça isso que é importante. Bom, note que nós temos dois bancos de dados aqui, né? Vou dar um zoom para você ver, olha. Eu tenho dois bancos, vou deixar desse jeito que daqui a pouco eu volto aqui. Eu tenho dois bancos de dados, tá bom? Só que agora, para utilizar um comando para criar um banco de dados novo, eu vou usar uma ferramenta de terminal, um cliente que vai se conectar ao servidor Postgres via comando de terminal. Então vamos lá. Terminal, abri aqui o terminal do meu computador, ok? Eu vou aumentar aqui a telinha, está aqui. E agora eu vou digitar o seguinte comando, p-sql, postgresql, ok? O menos u, e aí eu vou passar o nome do usuário. Se eu não informar nada, ele vai falar que o usuário marcomado não tem permissão, né? Rule, o perfil marcomado não existe, não foi criado. E agora eu vou colocar aqui o, eu vou escrever postgres, enter, pronto. Eu estou dentro do banco de dados, eu estou no servidor banco de dados. Esta ferramenta aqui é um cliente, ok? Ele está para o postgres, assim como o phpMyAdmin está para o MySQL, para quem trabalha ali com phpMyAdmin, ok? Legal. O que nós temos aqui? Alguns comandinhos, se você digitar um help, né? Ele vai trazer ali uma listinha de comandos. Recomendo que depois você dê uma explorada nesses comandos aí, para entender aí a finalidade. Mas o que nós vamos fazer agora é utilizar o primeiro comando de definição. Eu não tenho, né, aqui um banco de dados, por exemplo, chamado db-aula. Eu vou criar um banco de dados chamado db-aula, apenas para você ver a execução deste comando. Se você digitar aqui o barra h, help, ele lista para você todos os comandos que você pode executar aqui. Olha lá, drop schema, drop... tem aqui, ó, drop sequência, drop server, create policy, ok? Então, ele tem uma série de comandos, create server, create table, ok? Create database, vai ter create database aqui para baixo, ó. Está lá, ó. Create database, né? Então, você tem todos esses comandos aqui, select, você tem aqui update, está aqui, ó, update. Você pode executar todos os comandos SQL através do terminal. Agora, eu vou criar um banco de dados. Para criar, create database, e eu vou dar um nome para esse banco de dados. db-aula, ponto e vírgula, enter. Banco de dados criado, ok? Consegui criar o meu banco de dados, está aqui. O comando foi o create database db-underline-aula, e eu acabei de executar um comando da categoria ddl. Ok, pessoal? Vamos ver aqui, olha. Lembra que tinha dois bancos de dados? Eu vou fazer aqui uma atualização, um refresh. Fiz um refresh, agora eu tenho três bancos de dados aqui. O db-aula foi criado. Legal, né? Eu vou deletar esse banco de dados, utilizando outro comando de definição, né? Quando eu estou falando de definição, reforço, é a definição da estrutura do meu servidor de banco de dados. Eu defini agora que ele tem mais um banco de dados. Agora, também eu vou fazer outro comando que vai definir, e eu vou excluir esse cara dali. Vamos lá. Vamos pegar aqui, né? Como é que eu faço, né? Drop database db-aula. Ok? Enter. Pronto. Drop database. Não existe mais aquele banco de dados. Tá aí, só tem dois. Bom, percebeu que ele não pediu confirmação pra nada? Eu criei o banco de dados, ok, não tem problema, banco de dados criado, né? Agora, na hora que eu fiz o drop, o que que ele fez? Ele deletou, nem perguntou, tem certeza? Simplesmente eu falei deletou. Então, alguns comandos, principalmente os de definição, eles são perigosos. Você tem que tomar muito cuidado quando você estiver executando esses comandos. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. O ideal é sempre que você faça um backup daquele banco de dados antes de você executar esses comandos de definição. Tá legal, pessoal? Essa aula fica por aqui, pra não ficar muito extensa. Se você tiver alguma dúvida, pergunte. Pratique o que eu fiz aqui. Crie um banco de dados e delete o banco de dados. E comenta se você conseguiu fazer e qual foi a dificuldade pra você. Se você conseguiu acessar o PGSQL, ok, via terminal, está tudo funcionando aí no seu servidor pra que a gente possa te ajudar. Eu vou te ajudar, na medida do possível, respondendo as perguntas, né? Não dá pra fazer muita coisa ali apenas respondendo perguntas. Mas eu farei o melhor possível pra te ajudar em caso de problema. É importante que você faça isso, porque daqui pra frente a gente vai utilizar muitas ferramentas, né? E você não pode ter um problema já no começo do treinamento. Tá legal? Tudo de bom? Espero que você curta. Marca um joinha aí que eu agradeço. Se não é assinante do canal, assine. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.